Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta o vídeo de hoje, olha só, nós vamos fazer uma tábua de frios super fácil, rápida, prática, vou mostrar pra vocês aí, pra quem não tem muita ideia, uma tábua super fácil pra decorar aí a sua mesa, a sua ceia de ano novo, combinado? Então vamos começar! Meus amores, no decorrer do vídeo vocês vão vendo os alimentos que a gente vai usar aqui, tá? Mas a tábua é super versátil, você pode colocar o que você mais gosta ou o que você tem em casa. Eu escolhi essa tábua aqui, esse prato na verdade de vidro, pra montar aqui a minha tábua de frios, pode montar no tabuleiro, você pode forrar ele com papel alumínio, pode montar numa tábua de madeira, uma tábua branca mesmo assim, na vasilha que você tiver. É legal você escolher uma vasilha mais aberta e grande, de preferência. Eu vou enfeitar a minha vasilha aqui com o alface roxo, minha mãe já lavou ele, olha só, ele tá ali, lavou e deixou escorrer, e agora eu vou colocar em volta toda da minha vasilha o alface roxo. O alface roxo, gente, ele já é assim, olha só que lindo, todo decorado, então eu indico vocês a comprarem porque ele traz um charme, uma beleza a mais na sua tábua. Mas pode ser também o alface verde, pode ser a couve, eu vou colocar aqui e já volto. E olha só, prontinho, gente. O presunto é que eu tô utilizando, presunto, mussarela e queijo prato. Você pode utilizar esses, tem também o queijo cheddar, tem apresuntado, tem peito de peru, tudo isso você pode utilizar. Você pode cortar ele e enrolar ele fazendo aquele conezinho, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal, foi no nosso curso de saladas, onde eu mostrei pra vocês como que faz tábua de frios também. E hoje eu vou mostrar de um jeito diferente. Teve muita gente que comentou lá que não conseguiu fazer, apesar de ser prática, gente, é super fácil. Olha como que você vai fazer, gente, que esse jeito aqui é mais fácil, tá? Você vai pegar uma fatia de queijo prata, por exemplo, e aí você vai dobrar ele ao meio, apoia ele sempre na sua tábua, tá? Pra ficar mais fácil. E aí você corta no meio. Só isso, super fácil, né? E aí quando você coloca um seguido do outro, olha só como que vai fazendo o efeito, tá vendo? E aí você vai colocando em volta da sataba toda, fica maravilhoso. É desse jeito que faz, não tem segredo, gente. Então eu vou fazer aqui, ó, com todos e vou colocar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha que fácil de fazer. E olha que lindo que vai ficando, tá vendo? Presunto, você vai fazer a mesma coisa. Uma dica é que não pode estar muito fino aqui o seu queijo, porque senão ele vai grudar, né? Não vai fazer a voltinha. Ele tá fatiado um pouquinho mais grosso, tá bom? E olha só que lindo que ficou, gente. O presunto, minha mãe partiu ele todo ao meio, olha só. E a gente vai fazer ele enroladinho pra vocês verem como que é fácil também. Parte a sua fatia ao meio e aí você enrola ela bem apertadinha. Meus amores, olha só. Fizemos todos os presuntos. Fiz lá ali o queijo já, em formato de conezinho. Deixei um aqui pra mostrar pra vocês. Super fácil também, gente. Pega a fatia de queijo. Aí você vai pegar uma pontinha e ir lá no meio fazendo tipo um triangulozinho. Tá vendo? Olha só. E aí você vai rodar só a parte de cima. E a parte de baixo você segura com o dedinho. Não sei se minha mãe tá conseguindo mostrar, tá vendo? Roda só em cima e embaixo você segura. E aí você vai girando. E aí vai fazer o formato de um conezinho. Olha só. Super fácil também, não tem segredo. Na pontinha de cada conezinho, gente, nós vamos colocar uma azeitona. Tá bom? Pra ele não fechar. Meus amores, olha que lindo, gente, que fica. Aqui eu tenho esse queijinho aqui. Ele é o queijo mussarela comum, tá vendo? Só que ele é assim, ó. Em formato de palitinhos. Ele é lindo e é uma delícia, gente. E aí, assim, ele tem um preço um pouquinho mais elevado. Mas você compra só um pouquinho. Compor aí a sua tábua. Como que eu vou fazer aqui? Como sugestão. Mas pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou partir ao meio. Pode deixar ele grande também, se você quiser. Porque fica bonito. E aí eu vou temperar com azeite e orégano. Que orégano super combina, né? Vou temperar. E vou colocar naquele espacinho que tá ali vazio na minha tábua. E aí a minha mãe pegou e colocou aqui. Olha que lindinho, gente, que fica. A outra metade eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou temperar com pimenta calabresa. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Eu prefiro com orégano. E aí é legal você temperar dessa forma. E aí a pessoa pega o que mais agrada a ele. Meus amores, olha só que lindo, gente, que ficou. Minha mãe já começou aqui a colocar a calabresa, tá? Não tem segredo, ó. Comecei bem lá em cima, por cima do conezinho. E aí eu vou fazer três camadas aqui, ó. E aí você vai colocando sempre uma com a beiradinha por cima da outra. Pegar desse lado aqui que tá melhor pra vocês verem, tá vendo? Olha só. Vai colocando uma com a beiradinha por cima da outra pra fazer esse efeito de sobreposição e ficar bem bonito. Agora, olha só, nós vamos colocar queijo provolone picado em fatias também. Vou começar colocando ele aqui, ó. Um por cima do outro também, com a beiradinha aparecendo, pra dar o efeito de sobreposição. Aí, olha só que lindo que ficou, gente. Agora, pra dar um contraste de cor, eu vou colocar uma de salaminho e depois mais uma de queijo provolone. Meus amores, olha que lindeza que tá ficando, gente. Quando você tá começando a fazer, parece que não tá dando certo, né? Mas vai colocando, vai montando, arreda uma coisinha ali, outra ali. E no final, olha só, que lindo que fica. Com dez minutinhos, você faz a sua tábua de frios e enfeita a sua mesa aí pra ceia de Natal, ano novo, aniversário. Pra quem tem restaurante também, eu já falei que é uma ótima opção pra você colocar um almoço especial no domingo, onde geralmente a comida é vendida mais cara. Valoriza muito a sua salada, tá? Fica maravilhoso. Como eu não tenho nenhuma vaselinha branca pequenininha, do jeito que eu queria, eu peguei uma xícara, coloquei uma folhinha de alface ali, a fim de tampar a alça da xícara. Vira aí, mãe pessoal, vê. É uma xícara normal de café, tá vendo? Aí eu coloquei o alface pra tampar. Aí eu vou colocar nela o amendoim. O amendoim salgado, que eu acho que super combina com tábua de frio e fica maravilhoso. E agora nesse espacinho que sobrou, ó, eu vou colocar a azeitona verde que eu tenho aqui, sem caroço. Depois eu vou espalhar a azeitona preta no restante da tábua. E prontinho, gente! São os ingredientes que eu tinha aqui em casa hoje pra poder fazer pra vocês. Então eu fiz, usei criatividade, muito carinho, muito amor. Faz a oração antes, que dá tudo certo e fica lindo, tá? Mas tem gente que utiliza frutas também pra compor a tábua de frios. Eu já fiz, fica maravilhoso. Pode colocar kiwi, morango, tomate cereja. Tem outros tipos de queijo também que você pode colocar. Pode colocar molhos. Tem vários tipos de fazer. Aqui foi uma sugestão rápida, simples, bem facinha pra você fazer a sua tábua aí de frios. Tá bom? Prontinho! Meus amores, olha que lindo, gente! Minha mãe arrasou, né? Ficou lindo, super fácil, muito rápido. Espero muito que vocês façam, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, tá? Olha que lindeza, gente! Pena que hoje não é dia de festa pra gente colocar aqui pra compor nossa mesa, porque ficou lindo. Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe você, sua família, seus negócios, suas festas. Um super beijo! Todo dia, às 7h30, tem vídeo novo aqui no canal. Nós fizemos várias receitinhas de Natal e Ano Novo. Então se você não assistiu, eu te convido a assistir. Deixa o like no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo também. Super beijo e até o vídeo de amanhã! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!